Vai, solidão, e diz pra ela o quanto estou sofrendo Vai, coração, porque sem ela vou acabar morrendo De paixão, de paixão, de paixão Oh, sofrência, hein? Ferinha de Minas, mais uma vez com vocês aí! É Evandro, o Ferinha de Minas Hoje me bateu uma vontade de te ver Falar pra você que eu te amo Os meus pensamentos foram todos pra você E meu coração chama o teu nome E agora o que que eu faço aqui sem você? Tô sozinha aqui sem graça Longe de você, preciso te ver Vai, solidão, e diz pra ela o quanto estou sofrendo Vai, coração, porque sem ela vou acabar morrendo De paixão, de paixão Hoje me bateu uma vontade de te ver Falar pra você, falar pra você Que eu te amo Os meus pensamentos foram todos pra você E meu coração chama o teu nome E agora o que que eu te amo E agora o que que eu faço aqui sem você? E agora o que que eu faço aqui sem você? E agora o que que eu faço aqui? De paixão, de paixão De paixão E agora o que que eu faço aqui sem você? Coração E deixe meu amor entrar E pra sempre vou te amar Evandro, o Ferinha de Minas Pra você é tarde demais Mas eu quero voltar atrás Juro nunca mais eu vou deixar Sozinha Princesa minha Tente entender Errei só um ano Sonho com você Ainda te amo Tente entender Errei só um ano Chamo por você Ainda te amo Demais Abra a porta do seu coração E deixe meu amor entrar Que pra sempre vou te amar Pra você é tarde demais Mas eu quero voltar atrás Juro nunca mais eu vou deixar Sozinha Princesa minha Tente entender Tente entender Errei só um ano Sonho com você Ainda te amo Tente entender Tente entender Tente entender Errei só um ano Tente entender Errei só um ano E deixe meu amor entrar Que pra sempre vou te amar Evandro, o ferinha de Minas Eu peguei meu telefone Pra descar pra outro nome Sem querer desquei o seu Quando ouço a sua voz Foi que eu me lembrei de nós A saudade me doeu Me desculpe, foi então Passei todos esses anos Só pensando em você Esse amor criou raiz Não consigo ser feliz Eu não vivo sem você Esse amor nasceu de novo Feito um furacão Arrebentando tudo no meu coração O que vai ser de mim O que é que eu vou fazer Você me ensinou Arrebentando tudo no meu coração O que vai ser de mim O que é que eu vou fazer Você me ensinou a amar Me fez sentir desejo E me fez gostar Cantando os seus beijos Te peço por favor Me ensina a te esquecer Bora dançar Bora dançar, bora dançar galera Esse é o Ferinho de Minas Gravando mais um CD ao vivo Eu peguei meu telefone Pra discar pra outro mundo Sem querer disquei o seu Quando eu ouço a sua voz Quando eu ouço a sua voz Porque eu lembrei de nós A saudade me doeu Me desculpe, foi bom Passei todos esses anos Só pensando em você Esse amor criou raiz Não consigo ser feliz Eu não vivo sem você Esse amor nasceu de novo Feito um furacão Arrebentando tudo no meu coração O que vai ser de mim O que é que eu vou fazer Você me ensinou a amar Me fez sentir desejo Me fez gostar um tanto Tanto os seus beijos Te peço por favor Me ensina a te esquecer Esse amor nasceu de novo Feito um furacão Arrebentando tudo no meu coração O que vai ser de mim O que é que eu vou fazer Você me ensinou a amar Me fez sentir desejo E me fez gostar um tanto Dos seus beijos Te peço por favor Me ensina a te esquecer E aí E aí E aí E aí É Evandro O Ferinha de Minas Você feriu meu coração Me machucou e quer ter razão Doeu demais, a dor passou Quem me curou, foi meu novo amor Chora arrependida, quer voltar atrás Tarde demais, tarde demais Tarde demais, pra você voltar atrás O jogo virou, tudo acabou Sou eu que não te quero mais Tarde demais Você feriu meu coração Me machucou e quer ter razão Doeu demais, a dor passou Quem me curou, foi meu novo amor Arrependida, quer voltar atrás Tarde demais, sou eu que não te quero mais É tarde demais, pra você voltar atrás O jogo virou, o sonho acabou Sou eu que não te quero mais É tarde demais Tarde demais, tarde demais Você pediu pra dar um tempo Diz que precisa pensar Mas me machucou o vento Tirei o brilho do meu olhar Tarde demais, pra você voltar Como eu posso te esquecer Se eu ainda te amo Eu não vivo sem você Sem você eu perco o suco Oh baby, eu te amo Demais Sem você eu perco o suco Sem você eu perco o suco Sem você eu não vivo mais Oh baby, eu te amo Demais Sem você eu perco o suco Sem você eu não vivo mais Você pediu pra dar um tempo Diz que precisa pensar Mas me machucou por dentro Tirou o brilho do meu olhar Onde eu posso te esquecer Se eu ainda te amo Eu não vivo sem você Sem você eu perco o suco Oh baby, eu te amo Demais Sem você eu perco o suco Sem você eu não vivo mais Oh baby, eu te amo Demais Sem você eu perco o suco Sem você eu não vivo mais Eu pensei que fosse parado Se eu esquecer Uma paixão Descobri como é difícil dominar Um coração São lembranças e momentos Tão marcantes Tão difícil de apagar Coisa simples e não menos importante Como é que eu posso não lembrar O beijo na boca O beijo na boca O cheiro na pele Churras de amor Que eram pra sempre Que eram pra sempre Não quero lembrar De tudo que acabou Só quero lembrar Só quero lembrar Dos momentos de amor São lembranças e momentos Tão marcantes Tão difícil de apagar Tão difícil de apagar Coisa simples e não menos importantes Como é que eu posso não lembrar Um beijo na boca Um beijo na boca Jurnas de amor Jurnas de amor Jurnas de amor Que eram pra sempre Não quero lembrar De tudo que acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor Do beijo na boca Do cheiro da pele Juras de amor Que era um prazer Não quero lembrar De tudo que acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor Oh Não me faz sofrer linda Não faz assim não Eu amo você linda Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Olha distante de você Meu coração fica ferido Meu coração fica partido Estou distante de você Distante de você Meu coração fica amagurado Feito um cristal quebrado Estou distante de você Não me faz sofrer linda Mas tudo que eu quero Não me faz sofrer linda Volta amor Volta meu amor Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Meu coração fica ferido Meu coração fica ferido Estou distante de você Mas tudo que eu quero É reconquistar você Sem você eu não consigo Sem você eu não sei viver Distante de você Meu coração fica amagurado Feito um cristal quebrado Estou distante de você Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim não Eu amo você linda Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim não Eu amo você linda Volta amor Volta meu amor Volta meu amor Não, eu amo você linda Volte amor, volte meu amor Não faz assim não, eu amo você linda Não me importo quem disserem Que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama Amizade é muito pouco Eu estou apaixonado Mas vou sair da sua vida Se não me servo como amante Não me quero como amiga Fique apaixonado, meu filho E se ofereir de Minas ao vivo Travando seu novo CD É pra dançar Pra se apaixonar Evandro, o Ferinha de Minas A mulher por quem estou apaixonado Transformou a minha vida em um martírio Declarei o meu amor e a paixão Mas ela diz que me quer só com amigo Eu vou sair de uma vez do seu caminho Somente amigo, para mim Não é bastante Não é bastante Se eu não posso ter teu beijo Teu abraço Que acabe tudo Nem amigo, nem amante Não me importo quem disserem Que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama A amizade é muito pouco Eu estou apaixonado Mas vou sair da sua vida Se não me servo como amante Não me quero como amiga Não me importo o que disserem Que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama Amizade é muito pouco Eu estou apaixonado Mas vou sair da sua vida Se não me servo como amante Não te quero como amiga A mulher por quem estou apaixonado Transformou a minha vida em um martírio Declarei o meu amor e a paixão Mas ela diz que me quer Só com um amigo Eu vou sair de uma vez No seu caminho Somente amigos Para mim não é bastante Se eu não posso ter seu beijo Seu abraço Que acabe tudo Nem amigo, nem amante Não me importo o que disserem Que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama Amizade é muito pouco Eu estou apaixonado Mas vou sair da sua vida Se não me servo como amante Não me quero como amiga Eu estou gostando Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Eso dá pra falar Como amante Eu estou apaixonada E eu não quero como animal Evandro, o Ferinha de Minas Quero tanto seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não importa Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão a gente viajava Impossível esquecer Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa andorinha Boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Igual uma andorinha Sem ela eu sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco Coladinho com meu bem Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão a gente viajava É impossível esquecer Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Sei que vou enlouquecer Meu amor eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa andorinha Boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Igual uma andorinha Sem ela eu sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco Coladinho com meu bem Volou, boa andorinha Volou, boa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Igual uma andorinha Sem ela eu sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco Coladinho com meu bem Era emprestado, era emprestado Tava atirando onda de carro emprestado Era emprestado, que vacilão Chegou de camada e botou de busão Mas é que eu chego na balada, carro combinado Tô atirando onda com o som ligado Eu paro sua nave, puxo o telão Eu ligo o DVD, ligo a sensação Chego na balada, carro dubinado Tô atirando onda com o som ligado Eu paro sua nave, puxo o telão Eu ligo o DVD, ligo a sensação Se tem um modelo pra mostrar que faz Fala que os amigos é mais do que pobre Eu vou atirando onda com as meninas Chamando tudo de Maria, gasolina A casa caiu, o bicho pegou O dono do carro chegou Levou uma chave e saiu na moral E o tobog 지금 quase leu a pau Era emprestado, era emprestado Tava atirando onda de carro emprestado Era emprestado, que vacilão Chegou de carro, zérela e botou de busão Era emprestado, era emprestado Tava atirando onda de carro emprestado Era emprestado, que vacilão Chegou de camada e botou de busão Chego na balada, carro turbinado, tô tirando onda com o som ligado Eu paro sua nave, puxo o telão, ligo o DVD, lindo eu sentar sal Chego na balada, carro turbinado, tô tirando onda com o som ligado Eu paro sua nave, puxo o telão, ligo o DVD, lindo eu sentar sal Você tem humildade, por coisa que pare, falando dos amigos é maturro do pobre Eu vou tirando onda com as meninão, chamando tudo de Maria, gasolina, casal caiu O bicho pegou, o dono do carro chegou, sem boa chave, saiu namorado E o bom de a nave, quase levou pau, era emprestado, era emprestado Tava tirando onda com o carro emprestado, era emprestado, que vacilão Chegou de causa, ele botou de busão, era emprestado, era emprestado Tava tirando onda com o carro emprestado, era emprestado, que vacilão Chegou de casa, ele botou de busão Evandro, o Ferinha de Minas Pegada boa demais, meu filho Ferinha gravando ao vivo Bora dançar, bora dançar, bora dançar Meu amigo João Inesson Chega mais! Chama essa Lorena pra dançar É pra dançar, é pra dançar Chama essa Lorena pra mexer É pra mexer, é pra mexer Chama essa Lorena pro salão É pro salão, é pro salão Quando o fera chega todo mundo dança Todo mundo dança, todo mundo balança Quando o doidinho pra dançar um forrozinho Essa Lorena tá pagando pra mim Chama essa Lorena pra dançar É pra dançar, é pra dançar Chama essa Lorena pra mexer É pra mexer, é pra mexer Chama essa Lorena pro salão É pro salão, é pro salão Chama essa Lorena pro salão, é pro salão Joga essa Lorena pro salão, é pro salão, é pro salão Chama essa Lorena pro salão, é pro salão, é pro salão Chama essa Lorena pra dançar Chama essa Lorena pro salão, é pro salão Agora considerado, é chamado de patrão Chama essa Lorena pro salão, é pro salão Chama essa Lorena pro salão, é pro salão Com o dedinho na boca Vamos beber, vamos luxar O ferim é empresário, tem dinheiro pra gastar Vamos beber, vamos luxar Papai é empresário, tem dinheiro pra gastar Pode beber, pode luxar O ferim é empresário, tem dinheiro pra gastar Agora eu sou um show, agora eu sou um show Agora eu sou um show, 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 show Pra quem já foi boia fria, desprezado no carvão Agora considerado, é chamado de patrão Pra quem já foi boia fria, trabalhando no carvão Agora considerado, é chamado de patrão Vamos beber, vamos luxar O ferim é empresário, tem dinheiro pra pagar Vamos beber, vamos luxar O ferim é empresário, tem dinheiro pra gastar Se eu chego de Hilux, as meninas ficam loucas Vai descendo até o chão, com dedinho na boca Se eu chego de Hilux, as meninas ficam loucas Vai descendo até o chão, com dedinho na boca Vamos beber, vamos luxar O ferim é empresário, tem dinheiro pra pagar Vamos beber, vamos luchar, papai é empresário, tem dinheiro pra gastar Pode beber, que eu vou pagar, o filho é empresário, tem dinheiro pra gastar Agora eu sou um show, agora eu sou um show, agora eu sou um show, 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 show Agora eu sou um show, agora eu sou um show, agora nós é show, 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 show Vamos beber, vamos luchar, papai é empresário, tem dinheiro pra gastar Agora eu sou um show, agora eu sou um show, agora eu sou um show, 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 show Vamos beber, vamos luchar, o Féri é empresário, tem dinheiro pra pagar Pode beber, pode luchar, o Féri é empresário, tem dinheiro pra gastar Já andou de Todd-Han, de Camaro Amarelo, agora chega aí que eu vou falar do que eu quero Já andou de Todd-Han, de Camaro Amarelo, agora chega aí que eu vou falar do que eu quero Já andou de Todd-Han, de Camaro Amarelo, agora chega aí que eu vou falar do que eu quero Já andou de Todd-Han, de Camaro Amarelo, agora chega aí que eu vou falar do que eu quero Eu quero é fazer amor, eu quero é farriar, beijar, dançar, forró, até um dia clarear Eu quero é fazer amor, eu quero é farriar, beijar, dançar, forró, até um dia clarear Beija, beija, beija só o botão que o mundo deu, você saiu comigo, nem me reconheceu Eu sou aquele cara que você não deu moral, também não é pra menos eu não tinha um real Eu sou aquele cara que você não deu moral, também não é pra menos eu não tinha um real Agora eu sou patrão, eu tenho carro pra escolher, dinheiro no bolso e mulher igual você Eu não quero nada sério, já andou de Todd-Han, de Camaro Amarelo Agora chega aí que eu vou falar do que eu quero Eu quero é fazer amor, eu quero é farriar, beijar, dançar, forró, até um dia clarear Eu quero é fazer amor, eu quero é farriar, beijar, dançar, forró, até um dia clarear Beija, beija, beija só o botão que o mundo deu, você saiu comigo, nem me reconheceu Beija, beija, beija só o botão que o mundo deu, você saiu comigo e nem reconheceu Eu sou aquele cara que você não deu moral, também não é pra menos eu não tinha um real Eu sou aquele cara que você não deu moral, também não é pra menos eu não tinha um real Agora eu sou patrão, eu tenho um carro pra escolher, dinheiro no bolso e mulher igual você Eu não quero nada sério, já andou de Dodge Ram, de Camaro Amarelo Agora chega aí que eu vou falar do que eu quero, já andou de Dodge Ram, de Camaro Amarelo Agora chega aí que eu vou falar do que eu quero Eu sou vaqueiro da prasbanda do sertão, apaixonado pela filha do patrão Sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado, vivo sonhando acordado, rodando o laço na mão Sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado, vivo sonhando acordado, rodando o laço na mão Especialmente pra galera das vaquejadas todo o Brasil Férias de Minas, gravando ao vivo De manhã cedo quando eu pego o meu cavalo Ela me chama pra servir o meu café Eita noz, ela vai ser minha mulher Eita noz, ela quer ser minha mulher Eita noz, ela vai ser minha mulher Se Deus quiser, ela vai ser minha mulher Um dia desse eu vou sair desatinada Eu vou pegar o meu cavalo e vou correr na vaquejada Não por mulherada, não por curtição Vou ganhar prima até conseguir um milhão Assim eu vou conseguir minha própria molhada Pegar estrada, vou chegar na filha dela Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Ganhar dinheiro e se tornar um fazendeiro Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Ganhar dinheiro e se tornar um fazendeiro Eu sou vaqueiro lá pras bandas do sertão Apaixonado pela filha do patrão Sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Vivo sonhando acordado, rodando o laço na mão Sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Vivo sonhando acordado, rodando o laço na mão De manhã cedo, quando eu pego meu cavalo Ela me chama pra servir o meu café Eita noz, ela vai ser minha mulher Eita noz, ela quer ser minha mulher Eita noz, ela vai ser minha mulher Se Deus quiser, ela vai ser minha mulher O dia desse eu vou sair desatinado Eu vou pegar o meu cavalo e vou correr nas vaquejadas Não é mulherada, não é curtição Eu ganho a prêmio até conseguir um milhão Assim eu vou conseguir minha própria boilhada Pegar estrada e vou chegar na filha dela Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Ganhar dinheiro e se tornar um fazendeiro Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Ganhar dinheiro e se tornar um fazendeiro Sonho de um vaqueiro Apaixonado demais Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Férias de Minas pra galera dançar Legal demais, né? Busca pra apaixonar Tem alguém apaixonado aí? Tem! Tem! Essa é nova, mas vai ficar nos corações Gosto de você Bem mais do que eu Daria a minha vida Em troca de um beijo seu Você é pra mim O céu e o mar Estrelas que brilham A luz do meu olhar É você É você Que me faz sorrir Que me faz chorar Que me faz feliz Que me faz cantar Que a melodia é você E a melodia é você E a melodia é você Evandro O ferinha de Minas Gosto de você Gosto de você Bem mais do que eu Daria a minha vida Em troca de um beijo seu Você é pra mim O céu e o mar Estrelas que brilham É a luz do meu olhar E a luz do meu olhar É você É você É você Que me faz sorrir Que me faz chorar Que me faz feliz Que me faz cantar Canções de amor Canções de amor Canto é pra você Eu posso ser a letra E a melodia é você E a melodia é você E a melodia é você Valeu galera Pra finalizar o show Eu gostaria aqui de chamar Mais uma vez Meu filho Erickson Raoni Pra canta essa moda Pôr comigo Evandro Evandro O ferinha de Minas Sei que é tarde demais Não posso voltar atrás Perdi você Mas te liguei pra dizer Que ainda te amo Tentei te deixar em paz Não te ligar nunca mais Te esquecer Mas é inútil Porque ainda te amo Só de pensar em outra noite Sem você Me bate aqui uma vontade De morrer Pra que que eu quero essa vida Se eu vivo por você Só de pensar em outra noite Sem amor Eu sinto medo Eu tenho trauma E pavor Eu tô carente Eu tô pedindo Pra você Vim viver É uma grande satisfação Ter você cantando mais uma vez Comigo Comigo Meu filho Erickson Raoni O nome dele Satisfação toda minha papai Tentei te deixar em paz Não te ligar nunca mais Não te ligar nunca mais Só de pensar em outra noite Só de pensar em outra noite Sem amor Eu sinto medo Eu tenho trauma E pavor Eu tô carente Eu tô pedindo Pra você Vim viver Valeu, valeu demais, galera Demais Eu sei que é tarde demais Vim viver Vim viver Vim viver Vim viver A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto